Não, não, brincou! Olha o alvo que eles querem zerar, velho! Virou migração já aqui, a live! Galera, agora a gente tem parceria com a Codashop. Então se você quer comprar via boleto um pacote, alguma coisa assim, é só você acessar o site que tá na descrição. E escolher qual jogo você quer comprar. Por exemplo, Lost Mobile é só você clicar aqui no jogo, colocar o seu IDGG que você consegue lá no jogo, e colocar também quantos diamantes você quer comprar, e pagar aqui na opção de boleto. Já comecei bem, né? Com o alvo de 1,900, que é pra poder chegar nos Silas, se lascando. Faz parte. Agora você liga aqui no ouro, galera. Tá vendo esse ouro aqui? Se liga. Um passe de mágica. Mano, não é possível que esse cara não vá trocar o 7, não. Deixa eu ver quantas tropas perdidas ele tem. Tropas perdidas ele tem 34M. Pra ver. Sai um poderzinho maroto aqui, hein? Meu amigo, ele tá com falange de cave. No way. No way que ele tá com falange de cave. No way que ele tá com falange de cave. Ele tá com falange de cave, velho. Ele tá com falange de cave. Brincou demais. Galera, um cara com B900. Tomando esse dano aqui, só com falange de cave, velho. Dois B2B de poder, velho. Mano do céu. Vou dar uma secundária pegando recurso. Boa rua, tá vendo? Aí, ó. Depois fica de timer no barão, não sabe por que foi. Ele vai acordar. Não é possível. A B2B... Não é possível, não. Acho que não encheu a ga. A Rô não entrou lá, né, Rô? Eu tô nesse reino aí. Mano, esse reino aqui vai ficar pesadinho. Esse reino aqui tá pesadinho, viu? Porque, assim, já tinha umas guildas... Fortezinhas. Agora... Agora complicou de vez. Não, consegue zerar aqui... Mais ou menos de boa. Mas já deram o líder aqui pro cara. Já vou começar a reforçar. Já viram no jornal uma porrada. Então, assim... Bora ver. Pelo menos a galera tá com o teu coelhão aqui. Provavelmente... Ninguém vai perder o líder pra ele. Nossa, a primeira leva aí. E se ele estiver online, ele troca a Falanche, com certeza. Se estiver online, ele vai trocar a Falanche. Mas... Cara, ele tem quatro... Quatro NM de cara a T4. Tem muita T2. Ele é full pesquisa. É full pesquisa mesmo. Isso, sem dúvidas. E o Kenny foi testar a Falanche pra ver se ele trocou, pra ver se tá online. Porque tá perto de bater. Pra ver se... Ele tá de megalagem aqui. Deixa eu bater primeiro. Oh, 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 oh. Papai Noel chegou mais cedo esse Natal, hein. Meu Deus. Olha isso aqui, velho. Nem é dezembro. E olha esse aqui. Que é isso, velho. O que o cara fez? Mano do céu. Agora a gente pegou o T4. O Hit foi menor em tropa. Mas o poder destruído foi quase igual. Porque a gente pegou o T4 pra caramba lá já. Já deve ter limpado... Deve não. Limpou a T2 dele. E... É o que tinha pouco. Essa batida aqui pegou o T4 e o T2. Pegou 4M de T4. Deve ter pegou um pouquinho de T2 também de... Ou de T2 de cavalaria. Limpou toda. Ah, não. Limpou toda o T2 de cavalaria dele. E a gente pegou T4 e um pouco de T2 também de arco por causa do familiar. Deixa eu ver se ele usou familiar também, né. Deixa eu ver se ele usou familiar aqui. É. Deve ter pego um pouquinho também do familiar de... Um pouquinho de T2 por causa do familiar. Pago. Por causa que eu tenho mais quantidade. Mas... Ainda assim... Pegou bastante T4 lá. Bom demais. Deu ruim no paladino? Vai ter que assistir a live. Olha o TXA. Ih, ruim. De ruim precisar. O ponto de ser a mesma tropa é que só faz copiar e colar. Olha. Mano, não é a segunda vez que o cara... Ah, ficou online. No way. É. Botão de sandagem, mas limpou toda a falange mesmo. Olha o ourozinho que a gente pegou na... Ficou online, é? Dorme com o set de caça? Dorme. Dorme com o set de caça? Ó. Eu não colocaria esse esticote aqui pro set de defesa. Eu não colocaria esse item aqui do volume pro set de defesa. Todas as itensas aí é Troll. E... Life segue. Vamos pro próximo. Parabéns, viu, gênio? Limpou. Ó. Deve ter sobrado. Sabe o que, galera? Se a gente tava lá com... O primeiro que ali bateu 4M. Então, 2M dele. Aqui. Aqui bateu... 7M. Sendo 4 e pouco dele. Então, eu somar aqui 6 e pouco. Aqui também, se... Tira... Eu tô fazendo 4 por cima. Tira aqui um pouco. 3M dele. Então, o 9M de tropa dele na falange de cavalaria. Na falange de cavalaria. 9M. 5M era T2. Eu tinha 4M também de cavalaria. 5M. Foi quase, quase a T4 dele todo também. Você pega um pouco de T5 também. Aqueles batalhões lá, né? Que misturam um pouco de batalhão. É isso. Só que... Não dá pra bater nele agora. Eu, aliás, vou botar... Cavalaria e tal. Provavelmente... Sei lá, né? Não sei. Acho que vai dar ruim se ficar batendo aí com 7.